O maníaco da torre, Rones von Firmino Gomes, foi condenado por assassinar ao menos seis mulheres entre 2010 e 2015, tornando-se um dos maiores serial killers do Paraná. Suas vítimas, garotas de programa, eram estranguladas durante o ato sexual e abandonadas nuas sob torres de transmissão de energia, um padrão macabro que originou seu apelido infame. Com quatro condenações, enfrenta mais de 95 anos de prisão. Confessou seis homicídios, projetando nas vítimas a imagem da mãe, possivelmente reflexo de um trauma de infância após a morte brutal dela. Investigações detalhadas ligaram peças encontradas nos locais dos crimes ao seu carro, levando assim a sua prisão. Apesar de negar os crimes, as evidências de sua confissão sustentaram as condenações. O comportamento antissocial e o passado marcado pela tragédia familiar sugerem um fundo psicológico complexo para os seus atos. Enquanto aguarda mais julgamentos na penitenciária de Maringá, busca redenção na religião e na arte, mas persiste à sombra de suas ações perturbadoras.